você vê. O problema são as peças que você não vê. Esse é onde pode estar a situação. A noite, quebrar o carro no meio de um lugar vazio, enfim. Tudo bom, pessoal? Esse vídeo de hoje é um vídeo mais leve, mais divertido, com um assunto um pouco mais tranquilo pra gente bater um papo aqui, porque muita gente me pergunta poxa, eu vou chegar nos Estados Unidos, vou alugar uma casa, vou comprar um carro, uma das coisas mais importantes que tem pra você fazer nos Estados Unidos, depois de alugar a sua casa, depois de comprar a sua casa, eu particularmente prefiro aluguel, principalmente pra quem tá chegando, que você precisa conhecer ali onde você tá, ver se os seus vizinhos são bacanas, se aquele condomínio é legal onde você tá, se é escola que eventualmente o seu filho vai, se ele se adapta ali. Então eu acho que chegar e alugar é mais prudente, né? E outra coisa, segunda coisa mais importante, é você ter o seu carro, porque muitas coisas nos Estados Unidos são longe, você vai no mercado, às vezes é mais distante, voltar com sacola na mão, fazer algum tipo de atividade, viajar, passear, então você precisa de um carro, e eu acho que isso é uma coisa fundamental, principalmente porque transporte público nos Estados Unidos está longe, 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 longe de ser eficiente, principalmente a questão de ônibus, né? Você não tem ônibus em todos os lugares, você não tem uma frequência de linhas de ônibus, então não é tão simples assim, carro é importante. E eu conversei com diversos amigos meus, pedi diversas dicas pra eles, pra ver o que eles poderiam me direcionar, pessoas que já estão há mais tempo dentro dos Estados Unidos. Então a gente vê muitas pessoas aí dizendo, ah, eu comprei um carro aqui, paguei 3 mil, paguei 5 mil, paguei 6 mil, paguei 10 mil, e vocês não têm ideia de como é difícil achar carros nesses valores. Então é uma grande nuvem de fumaça que as pessoas colocam ali, pra obviamente chamar a atenção de quem está assistindo o vídeo, dar views, likes, criar as expectativas dentro das pessoas, e elas chegam nos Estados Unidos e começam a ter problemas. Eu tive problema com o carro que eu comprei, logo que eu cheguei nos Estados Unidos, e aquele meu carro tinha um ano e meio de uso, né? Ele tinha sido faturado zero, ele tinha sido faturado um ano e meio antes de eu comprar, eu comprei e tive um prejuízo absurdo, gastei 6 mil de manutenção no carro, 4, 5 meses depois que eu tinha comprado. Então eu sei como é difícil, e eu conversei com 6 pessoas, 6 amigos meus que já estão nos Estados Unidos, há quase 10 anos, alguns muito mais de 10 anos, e eles me disseram a mesma coisa. Bom, Daniel, é muito difícil você achar o carro bacana, abaixo de 10, 12 mil dólares, é muito difícil. E mesmo nessa faixa, eu vou mostrar pra vocês que não é tão simples assim, tá? Então eu separei aqui por categorias, categoria de 1 a 6, valores dos mais baixos confiáveis, até os mais altos, até os mais altos não, obviamente porque você vai ter muito mais alto do que isso. Mas até o nível luxo plus, razoável, né? Luxo plus, que é um valor obviamente bem mais alto do que esses mais baratos. Mas eu quero antes falar pra vocês aqui, esses carros são carros que eu compraria, tá? Se eu tivesse a disponibilidade financeira de cada uma dessas categorias, esses seriam os carros que eu escolheria, baseado nesses critérios aqui. Primeiro, a primeira coisa que você precisa olhar quando você compra um carro é o local de origem desse carro, tá? Se você comprar um carro de um dealer ou de alguma coisa, dá uma olhada de onde veio esse carro. Se esse carro tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos de uso, tava mais pro norte, onde tem muito gelo, lembra que onde tem gelo eles jogam sal no asfalto, né? Pra evitar o congelamento. Então, possivelmente esse carro por baixo vai tá bem corroído e as mangueiras vão estar bem corroídas, a pintura que você não enxerga, né? Principalmente a parte da lataria de baixo ou a pintura interna, não a pintura externa, ela vai tá bem corroída. Então, você tem que tomar cuidado com isso daí. Foi o que aconteceu com o meu carro. Segundo, puxe o Carfax, né? O Carfax é o histórico do carro. Puxa o Carfax, vê quantas manutenções foram feitas, se aquela milhagem que aparece, ou a quilometragem, como se diz no Brasil, se ela é realmente original, se o carro tá ali dentro dos conformes, você vai ter ali todas as revisões registradas no Carfax, se ele teve algum tipo de martelinho de ouro, manutenção, troca de vidro, troca de alguma peça, vai estar ali no Carfax, tá? Veja se todas as manutenções foram feitas na fábrica ou se elas foram feitas em dia, em ordem, em autorizadas. Isso é importante você olhar. Lembre sempre que o barato sai caro. Tá? Em tudo na vida o barato sai caro. E as pessoas... E o brasileiro adora o baratinho e é onde a gente acaba tendo aí uma série de problemas. É por o brasileiro gostar tanto do baratinho que nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor com essas atrocidades que o Código de Defesa do Consumidor traz pra gente. Outra coisa. Esse é um ponto aqui que eu olho em todos os meus carros e vocês vão olhar nessa lista de carros que eu fiz aqui. Vocês vão ver que tá baseada nisso, tá? Perda de valor. Tem muitas marcas que perdem muito valor. Muito valor mesmo. Um dos carros que perde muito valor é BMW. Outro, alguns carros da Audi. Outro, Tesla. Por quê? Porque a Tesla tem a troca da bateria. eu tive um amigo meu que comprou um Model, um Model X da Tesla, andou 4, 5 anos com o carro, 4 anos, se eu não me engano, com o carro, deu um problema na bateria, ele acha que é porque ele mora no litoral, ele mora em Miami, então ele acha que a corrosão ali deu algum problema na bateria, teve que trocar o jogo de bateria, gastou 40 mil dólares pra trocar o jogo da bateria. o carro vale 50. Hoje ele vale 50. Então, quer dizer, ele praticamente colocou um outro carro dentro do carro dele pra poder vender o carro pelo preço que ele teoricamente vale. Então, toma cuidado com isso, porque senão é um grande problema. Outra coisa que é um grande problema nos carros, vocês vão ver aqui, é alta milhagem. Vocês vão ver carros com muitas, muitas milhas. 180 mil milhas, 200 mil milhas. Muita gente fala, poxa, mas isso não é um problema pra uma, sei lá, um Corolla, por exemplo, um Toyota. É um problema sim. Porque você vai tendo aí desgastes de peças que na hora que você precisa você vai ter dor de cabeça. Então, se você quiser viajar com a sua família, por exemplo, de uma cidade pra outra, andar 3 horas de estrada, você ficaria confortável com um carro de 200 mil milhas? Colocar dois filhos pequenos e sua esposa ou seu marido dentro do carro? Você ia se sentir confiável com isso, com os desgastes das peças? O problema não são as peças que você vê. O problema são as peças que você não vê. Esse é onde pode estar a situação. À noite, quebrar o carro no meio de um lugar vazio, enfim. Eu, particularmente, não gosto disso, tá? Então, essas são as questões pra vocês entenderem. Outra coisa, você consegue sim comprar um carro nos Estados Unidos. Mesmo que você esteja esperando chegar o seu social, você ainda não recebeu o seu social, você consegue sim comprar um carro nos Estados Unidos. Conversei, vou deixar aqui embaixo, inclusive, o site da empresa que eu conversei, onde o Anderson é um dos sócios lá, o Anderson do Nossa Vida USA. Ele me passou muitas dessas informações. Então, vamos lá. Vocês vão ter aí, vocês conseguem comprar sim, sem o social, vocês conseguem comprar sim, sem um credit score. Vocês vão precisar dar, em média, de entrada aí, de 20% a 30% do valor desses preços dos carros. E a taxa de juros vai flutuar aí entre 14% e 21% se você não tiver um credit score. Se você tiver um credit score, isso muda absurdamente, são taxas de juros aí que eu pago 1,93% ao ano no financiamento que eu tenho do meu carro. Mas você vai conseguir financiamentos aí, normalmente, você vai conseguir entre 3, 4, com credit score. Bom, você vai conseguir isso daí sem problema nenhum, com credit score excelente, talvez até menos do que, muito menos do que isso. Tem algumas montadoras para carro zero, eles dão até 0% de taxa em 36 meses, então varia muito. Mas isso aqui eu vou falar para quem está vindo para os Estados Unidos, para você fazer a sua conta antes de você embarcar para os Estados Unidos, ok? Vamos falar uma média aí de 20% de entrada, é um número razoável, 30% de entrada, muitos vão acabar pedindo para você também, ok? Vamos aos carros, então. Categoria 1, eu selecionei, dessas categorias todas, eu selecionei um carro de cada formato, vamos dizer assim, então eu tentei selecionar um ou dois sedãs, eu tentei selecionar um ou dois SUVs, eu tentei selecionar um ou dois pick-up trucks, às vezes uma van, vocês vão ver que eu misturei bastante aqui, tentei colocar dentro de várias formas para as pessoas terem uma noção boa, tá? Então, categoria 1, são os carros mais baratos, vocês vão achar carros mais baratos do que isso, porém com uma milhagem muito grande e muito tempo de uso, talvez 5, 6 anos de uso, mas com uma milhagem muito grande, eu tentei pegar carros confiáveis que eu compraria se eu estivesse agora me mudando para os Estados Unidos, tá? Primeiro, que é um carro que eu gosto bastante, é um carro super confiável, esse carro não quebra de jeito nenhum, já tive um carro desse, que é o...